Para começar as festas, os índios realizam o Toré, um ritual que ainda acontece nas aldeias. O maraca é um instrumento responsável por parte do som de cada ritual. Os assobios e a pisada dos índios Xocó completam a demonstração da dança do casamento. A luta diária é mostrar a esse mundo inteiro que existe índio no Nordeste, que eles não acreditam que existe índio no Nordeste. É a grande luta nossa. Em cada parte do mundo sai um índio representando a nossa tribo, o Caribe Xocó. A presença do índio nas escolas mostra a cultura indígena aos alunos. Assunto discutido ao longo do ano na sala de aula. Passamos a semana inteira sensibilizando eles também com exposições de cartazes, com tudo, para que pudessem eles conhecer um pouco mais acerca disso. Os alunos têm a consciência de que o dia do índio fica reservado ao 19 de abril, quando há a conscientização e preservação dessa cultura. O principal da cultura deles é o que eles fazem, o ritual de dança, de cura de doenças, tudo isso é importante para o nosso conhecimento cultural e para a gente levar para muitos, muitos anos na faculdade, trabalho e outras coisas. Segundo o mestre de canto, pouco mais de 15 índios representam o povo indígena em Sergipe. Nas aldeias, alguns índios preferem não estudar para não perder os costumes. A preocupação maior é com a preservação da natureza. Nós andamos divulgando em cada representação um pouco na nossa cultura, vamos conservar o pouco da natureza, vamos preservar, nós precisamos dela, olha o mundo como está, se acabando aos poucos com chuva e muito sol. O que é que é mais preservado na cultura de vocês? Os animais, o peixe, a mata, a natureza inteira, só tem o pouco que nós temos, nós estamos conservando ela, nós não queremos destruir o pouco que nós temos. Arco e flecha, lança, brincos com penas, são alguns itens produzidos pelos índios e marca a importância daqueles que antes mesmo do descobrimento, lá em 1500, já ocupavam as terras brasileiras. Arco e flecha, lança, bora, mar�am as terras. Arco e flecha, lança, bora, mar�am as terras brasileiras.